Goleirão garra, tá prestando atenção? Tá sim mano, tu tá ligado que no último episódio a gente falhou, falhou feio, foi grotesco a nossa atuação, fizemos pênalti né, você deu um vacilo lá numa saída de bola, entregou uma paçoca e a galera tá se perguntando, será que acabou aquele paredão do Grêmio, aquele paredão que surgiu lá no Botafogo de Ribeirão Preto? Você acha que acabou? Acha que acabou? Você tá maluco véi? A galera quer que você, mano, você endoidou, é pra pegar tudo agora e para de confirmar as paradas, tu não sabe falar não doido. É isso aí rapaziada, quero nem saber, metiu o ferro, o fumo, dei a moral ali pro garra, falei, se não pegar hoje, tu vai virar banco do time do Grêmio, é pra gente jogar, jogar e jogar, temos que fazer de tudo pra chegar nessa Libertadores, hoje tem trigésima rodada, tem o Peixe, fora de casa a gente pega, depois em casa o RB Bragantino, temos o Vasco em São Januário, temos o Atlético Paranaense e cara, talvez até o Bahia pra gente terminar essa temporada na próxima, no próximo episódio e tem dois duelos finais, um contra o Galo, outro contra o Flamengo no Maracanã. Véi, vai ser muito duro essa reta final, mas eu acredito que sim, a gente pode conseguir a Libertadores. Faltamos 11 dias apenas pra conseguir a reposição alta de goleiro, que vai ser importante pra uma ligação de contra-ataque. Pra encarar o Peixe, Diego Souza segue sendo titular, realmente mano, o Suárez não faz gol aqui na nossa série, se eu não me engano ele só fez um, o Diego Souza já fez uns 5 ou 6. Cara, dá um Xbet que tá favoritando essa série, tão patrocinando, eram só 5 vídeos, eles adiantaram, renovaram pra mais 5 e agora a gente já tá no 8º ou 9º, se eu não me engano, com essa parceria. Obrigado a todo mundo que tá utilizando o nosso cupom e tá dando essa moral pra impulsionar ainda mais a série. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o like e se você é novo me siga lá no Instagram também, porque a gente sempre tá postando coisas dos bastidores e decisões aí que a gente vai tomar nas séries, eu pergunto lá no Instagram. Pra galera também que não conhece, tem o Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile, dá também aquela favoritada, se inscreve lá, tem série de FIFA mobile, DLS e tantos outros jogos mobile. Bola rolando aqui, até futebol a gente vai gravar, vamos que vamos pra cima e que esse episódio seja o da redenção. Aí tem bola cruzada no primeiro pau, bateu pro gol direto, tava aí encobrindo o Garra, mas mostramos que estamos atentos nesse episódio. Tem bola aí com dor de cruzamento baixo, tá ligado de novo o paredão. Só que o Juizão é danadinho, né, ele tinha dado a lei da vantagem e voltou atrás, aí o Daniel Ruiz pra levantar essa pro Peixe, passou, voltou, João Lucas tentava. Sobra no Alisson, ainda na pressão vai martelando o time do Peixe, Renier na linha de fundo, não chegou, já mandou pro meio da bagunça. E olha a dura que o Garra tá dando na galera da defesa. O baixinho venezuelano, o Soteudo levantou, ela defesa, é tua Garra, tranquila de novo, precisamos que o time vai pra frente, ó. Tá numa retranca danada, todo mundo tava recuado, eu tive que esperar a galera ir pra frente. Bola na área, passou, tá de caô, véi. Eram dois em cima do Raniel, dois. Dois zagueiros do nosso time não deixaram, não interceptaram a posse de bola. O Raniel cabeceou livre, sem precisar pular nem nada. O Kahneman dormiu, o outro camisa 2 ali nem chegou perto. E essa aí não tinha condição da gente pegar, né. Como que vai pegar uma pedrada dessa de cabeça a queima-roupa? Mais uma batida sensacional, Garra! Ele vai revelar o seu nome provavelmente hoje. O time do coração, não tenho certeza, mas talvez também revele. Olha aí a defesa. Veio uma pedrada em cima, a gente já espalma como manda o figurino as normas de um grande goleiro. Espalma pro lado, pra não dar rebote pro ataque adversário. Depois que a gente falhou no último episódio, hoje a defesa também tá, tá. No último episódio, os dois zagueiros também falharam o Garra. Agora o Kahneman novamente saído errado ali, ó. Deu de presente, mas um presentaço pro Raniel. Aí nem deu tempo, né. Já rolou pro meio, soltou aquela pedrada. Mais soteudo no segundo tempo. Vai fazendo filhinha, vai girando. Jogadaça mais uma dele, chute forte do Raniel pra longe. Raniel domina, toca pro Ranier, bateu no cantinho, vai pra fora. Enfiada de bola, vai sair, queima a roupa, para. Vai tomar uma goleada histórica, véi. Uma goleada histórica. Raniel já tocou aí pro Lucas Barbosa, devolveu pro Ivone, soltou a pedrada na gaveta. 4x0 pro Santos. Aí tem mais um, saiu de frente de novo. 5x1, 5x1, como diz o Jorge Jesus. Tomamos 5 e hat-trick do Raniel. Ave Maria, mano. Então bora, hein, voltando a jogar em casa. Vamos apagar esse 5x0 pro Santos, uma goleada histórica. E, véi, vamos pra cima do Bragantino. O time tá com espírito diferente. Não jogamos nada contra o Peite, não atacamos. Já começa a ir pra cima do Red Bull. Não acredito. O Diego Souza fez tudo, mano. O mais difícil. O gol tava praticamente aberto, o goleiro lá no outro canto. A bola chutada pra fora. Essa bola não entrou, mano. Mas olha só o que aconteceu na jogada. Diego Souza novamente. Ele matou ela no peito, soltou a bomba. Em cima do goleiro. Duas tentativas muito boas do Diego Souza, mas não saiu o gol. Quem sabe agora é lançamento pra ele. Capricha, capricha. Mete na gaveta, cara. Vamos acreditar, mano. Vamos acreditar. E vamos fazer a nossa parte lá no gol. A gente também não tá catando como antes, né. É a pior fase do Garra, eu diria, nos dois últimos episódios aí. Desde o início da série. Mais uma jogada pra Chedes. Ganhou. Vai protegendo. Tem espaço. Bateu. Cruzamento. O Garra. Sensacional. Paredão. O Garra aí toca de leve nela. Manda pra escanteio. Agora sim. Uma boa defesa pra dar moral. E tem mais escanteio pro Bragantino. O time paulista vem pro tudo ou nada nesse final de primeiro tempo. E a gente já tá com o time armado. Apostos pro contra-ataque. Aí bola na área. Sobrou. Ainda com o RB. Vai ganhando. Boa Grêmio. O time tá lá no ataque. Diego Souza solta. A bomba. O goleiro Cleiton encaixou ela. Aí, mano, é o que eu te falo. Quando a fase volta, ela volta com vontade. Olha o chute. Olha a defesa. No rebote. Mais uma bola. Mais uma defesa. Passa essa só no replay pra gente ver. E o Grêmio se atira ele no ataque pra tentar o segundo. Bora. Pra ficar tranquilo. O RB tá pressionando. Tá martelando. Nosso gol segundo não sai. Pode ser agora de novo, hein. Mais uma bola lançada. Gabriel Silva. Olha o garoto. Protegeu. Bateu. Golaço. Golaço do Grêmio. 2x0. Depois o Garra fazer duas defesas impressionantes pra segurar a vitória de 1x0. A gente consegue o segundo no contra-ataque. Bota lá dentro, pai. Golaço. Concentração purinha dos dois goleiraços. A gente fez uma partidaça no último jogo contra o Bragantino. Depois de tomar 5 do Santos. Agora vamos ver em São Januário contra o Vasco. Cruz Maltino começa ali chegando, hein. Bola cruzada. Primeira trava e passa por todo mundo. E essa bola não vai sair não, hein. Já escantei, hein. Até agora a gente não passou do meio campo. Bola cruzada. Boa saída de bola ali. De soco. Mas a sobra é do Vasco. Garra. Segura firme. Mais Vasco. Bola de 3. De 12. Espetacular. Impressionante. A defesa do século, senhoras e senhores. A defesa do século. Essa tem que ter replay, mas com certeza. Meu amigo. Dá uma ligada nesse lance. Olha a bola. Olha a batida. Olha a defesa. Queima a roupa. Espetacular. Mano de outro planeta. Meu Deus, cara. Câmera aí no Figueiredo pra ver o detalhe da defesa monstruosa do Garra. Ele tava assim, ó. Pra fazer o gol-gol aberto. O Garra segurou. Um chute forte. A queima a roupa, mano. Que defesa histórica. Sem dúvidas nenhuma a melhor da nossa carreira. Pela dificuldade que era. Olha só, cara. Era um metro. Um metro. O cara encheu o pé. A gente buscou, pai. Buscamos. Molecada, é impressionante, véi. É impressionante o grau de dificuldade que foi essa defesa. Era muito próximo. E o Figueiredo encheu o pé. Ele não bateu fraquinho, não. Ele meteu uma sabucada ali pro gol. Cara, e pra preencher essa partida histórica do Garra com essa defesa do século. Só falta a gente fazer um a zero. Bola lançada. É contigo, Suárez. Não. Não. Ele errou o chute, mano. Tá de frente. É uma bola frontal. Ele conseguiu finalizar pra fora. Que chance, véi. E com esse empate a gente segue em nono lugar. Mas estamos ali a três pontos do sexto colocado, que é o Vasco. E conseguimos a reposição alta de goleiro. Mais uma habilidade especial. Eu vou treinar aqui o que vocês sempre pedem, o espírito de guerreiro. A gente nunca cansa, mas, cara, ele evolui também. Deixa você mais forte se o time estiver perdendo em uma situação de pressão. Então bora com ele pra 67 dias. E tem notícias que a gente conseguiu, sim, mano. Com essa defesa aí, ser considerada a defesa do século que superou até o Gordon Banks. Pra quem não tá ligado, é o inglês que defendeu uma testada do Pelé na Copa de 66. Aquela foi a verdade, né? A defesa do século 20. A nossa tá sendo a do século 21. Impressionante, mano. Até agora eu não consigo acreditar que a gente conseguiu pegar aquela bola que queima a roupa menos de um metro de distância. A partida tá rolando com o Furacão. A gente precisa demais vencer essa partida em casa. Porque, como eu disse, estamos a três pontos do G6. Outra chance. Ferreirinha, Ferreirinha. Furacão vem pro ataque. Olha ali o Arangues. Arangues não, né? Bissoli. Aí bola com a rigada. Tocou pro meio. Fechadinho! Pegamos! Pegamos! Saltou lindo, hein? Bola não veio tão forte. Mas a gente saltou pra pegar. Ela rende a trave e ela te endereço sim, ó. Dá uma ligada. Mano, ia lá no cantinho. O Garra manda pra escanteio. O episódio parecia uma tragédia com 5x0 pro Santos. Mas depois a gente reverteu, né? Ah, o nosso lado pelo menos a gente tá pegando até vento agora. Tem mais um ataque. Tem bola tramada. Tem jogada pra esquerda. Ih, chegaram ali de frente. Olha a bomba! Goleirão cede escanteio. Sobrança de escanteio. Jogada ensaiada, hein? Bola curtinha pro Luizito. Ele sabe que tá devendo. Vem carregando. Vai achar espaço. Bateu no canto. Tirou tinta da trave. E já estourou o tempo. Só um diacréscimo. Vamos nos atirar ali pra frente pra ver essa jogada. Olha a batida. Dá seca forte. Uma atraulitada. Mas ela vai um pouquinho acima do travessão. Aí no segundo tempo é o nosso primeiro lance de ataque. Mas foi mais um lance de zagueiro tirando o perigo. Aí rapaziada, eu peguei esse lance só pra dar uma ligada como a gente tá falhando ali no sistema de defesa. Furacão saiu na zaga com 3, 4 passes. Ficaram de frente pro Garra. Jogo tá bom, tá maneiro. Tá lá e cá. Olha o zagueirão do Furacão entregando a paçoquita. Rechadinha pro Suárez. Tira. Tira, mano. Tira o Suárez desse time. Não dá. A idade pra ele já acabou, mano. Como ele perde gol. Ele não acerta o alvo. Tá lembrando aquele camisa 35 do Bochum. Onde a gente jogou lá no futebol alemão. Vamos lá, vamos lá. Agora tem que meter na rede. Divina. Boa ali na esquerda. Aliás, cruzamento pro Suárez. Ele subiu sozinho. Errou de novo o alvo. E agora, hein? Vai, vai no talento, mano. Tá acabando e daqui a pouco já nos acréscimos. Não acertamos o alvo. Último lance, mano. Vai acabar a partida. Já nos acréscimos. Vai, 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 mano. Capricha nessa bola pro Suárez. Mas eu nunca critiquei esse uruguaio. Eu jamais falei mal dele, cara. Ele é matador desde que nasceu. Recebeu. Dominou. Girou. Aí acerta o alvo lá na rede. Pode ser o gol pra gente voltar. É, mas o Juizão tá de caô, mano. Ele tá metendo seis de acréscimo. O furacão vem pro tudo ou nada. Teve toque de mão, hein. Sei não se o VAR vai ser acionado ou se entenderam como um toque normal, né. Se bem que ele tava com a mão aberta ali. Cruzamento vai sobrando com o furacão. Cittadini. Bola mais atrás com o Cauã. Cittadini de novo. É, pressão do furacão. Desceram com todo mundo. O Christian Finta toca ela no Vitor Roque. Para tudo. Banheirinha do atacante do furacão. E tava por um triz, hein. Só bate e acaba, Juizão. Só bate e termina essa parada. Fim de papo. Vencemos, mano. Na bacia das almas. Depois de martelar o furacão o jogo inteiro. Vamos lá. Vamos secar os adversários. A gente sobe pra oitavo. E excelente. Estamos com a mesma pontuação do Flamengo. Que é o sexto colocado. A gente só tá perdendo por um gol de saldo. Tamo na briga, véi. Tamo muito na briga. Faltam cinco rodadas aí pro fim desse campeonato. Temos Bahia. Temos Grêmio. Aliás, temos Palmeiras. Temos São Paulo. Temos Atlético Mineiro e Flamengo. Só jogo duríssimo. Mas eu acredito ainda a gente vai lutar até o fim, mano. O Garra hoje fez a defesa do século XXI. E ele entrou pra história. A gente pegou muito, cara. A redenção depois do 5x0 do primeiro jogo. Bora pro próximo episódio. Com a decisão aí da Série A rumo a Libertadores. É tudo que nos resta. Tamo junto sempre. E até a próxima. Curtam os dois vídeos da tela. Continuem assistindo o Geração Gamer. E Geração Gamer 2.